Lado a lado, ih! Ah, 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 que que é? Vish, vish, eu vou junto, eu vou junto Me leve, escravo, me leve E aí, Danabora aqui pro nosso vídeo Estamos iniciando mais um vídeo de GTA V E estamos aqui em mais uma corridinha Muito da hora, mais uma corrida de moto Muito, mas muito top Já está iniciando a partida E eu estou aqui cheio dos band-aid, ó Band-aid aqui, band-aid aqui Estou aqui cheio dos remendos, aqui ó Band-aid pra todo condenado Porque colar band-aid é ostentação Cole band-aid na sua cara que é ostentação Zoa, zoa, pra quem ainda não sabe Por que eu estou com band-aid na testa E band-aid aqui do lado É porque eu fiz uma pequena cirurgia, né? Só pra falar, se o pessoal pensar O que esse louco tá fazendo com band-aid na cara, né? Então só pra falar E eu fiz uma pequena cirurgia pra mamãe as pintinhas E vamos embora pra essa corrida que tá muito Mas muito da hora Pelo motivo, qual motivo, qual motivo O que que tem? Tem nela o que? Tem ventilador gigante Tem ventilador gigante, obviamente Tem zoeira Porque o ventilador gigante Ou gerador de energia eólica Foi feito exclusivamente para zoeira Ele foi criado para zoeira E tem a galerinha aqui, ó Eu tô de Akuma Ó, sai numa rodinha aqui, ó Ô, louco, bicho Vem lá Vambora, o cara passou reto ali, ó Vai embora, vai pra lá Ó, ninguém usou a rampa que tinha ali atrás, ó O pessoal passou reto mesmo aqui, ó Vambora O pessoal já tá cortando o giro Ó, esse cara acho que é do clã Esse cara é do comando, ó Da hora Passou Vai simbora, o cara vai simbora Vambora, vamos subir aqui na moral Ó, peguei os checkpoints Tô em primeiro? Ah, moleque Ah, moleque Tô em primeirinho Passei, 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 passei Peraí, calma Quem que botou esse branco aqui? Quem que botou esse banco? Ô, ô, chama o calés aberto lá Chama o calés aberto Alguém chama o calés aberto lá, por favor? Piada ruim Piada ruim Banco da praça é nossa Piada ruim Ó, ó, o ventilador gigante Pega o checkpoint logo Pega o checkpoint logo Antes do ventilador gigante me pegar Peguei, peguei Ah, moleque, peguei Pó cair, pó cair Não tô nem aí, pó cair Peguei os checkpoints Peguei os checkpoints Tá de boa Tô em primeiro Tô em primeiro Não tô acreditando Tô pegando o jeito, hein Vocês podem ver que eu tô pegando o jeito aí De como jogar Vish, 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 vish Que violência Que violência desnecessária Eu tô pegando o jeito aqui de jogar, hein Caramba Até que eu tô bem nas corridas Ó, passei Moleque, passei Passei Ihuuu Ó, passando por meio de tudo, ó Aqui eu acerti, acerti Rrrrruu Ah, mas eu tô Tô manjando aos pouquinhos, né Tô manjando Eu era um cara nubão Que eu não conseguia ganhar nenhuma corrida E tô pegando a prática agora Tô ficando pilotaço Tô aqui cheio das habilidades, hein Tô virando muito piloto Aqui tem que ter sorte, né A gente tá Cuidar muito a hélice Que o negócio é mais sorte mesmo Vambora Agora parece que a gente vai muito longe Pro nosso F-Rouge, né Tô aqui de Akuma Porém Vamos fazer o motocross aqui de Akuma Parece que a gente vai longe agora Nesse motocross E No meio do circuito A gente vai andando aqui Pelas montanhas No meio desses circuitos Vai ter mais algumas rampas Mais algumas coisas loucas Vamos ver se é isso mesmo Isso é pelo que eu vi na miniatura Parece que no meio, assim Nesse circuito de motocross Que vai ter agora Vai ter algumas rampas Algumas coisas muito loucas Oh, olha só Tem uns negócios de combustível Vixe, vixe Bateu Como que eu vacilei assim? Olha só Onde é que é o checkpoint, hein Que tempo que eu perdi agora Ihuuu É uma gaivota É um passarinho É um joão de barro Não É um motoqueiro Voador Ah, aqui no grauzinho Aqui é motoboy Caramba Aqui é motoboy Que isso, hein Então é uma corrida Muito, mas muito top E eu continuar em primeiro Não é possível Não é possível Tipo, eu tô muito faceiro Eu tô conseguindo ganhar as corridas Caramba, eu tô gostando Se você tá curtindo Já deixa eu gostar aqui no vídeo também E caso eu não for inscrito Inscreva-se Pra estar recebendo Nos próximos vídeos E tem aí Quatro pessoas a partida, hein Tem quatro pessoas E eu tô em primeiro Vou fazer a segunda voltinha já Rapidão, hein, caramba Vou dar uma volta na galera Não é possível Não acredito nisso Como eu tô tão bom assim Será que é bom Ou será que é sorte isso Diga aí nos comentários Sei lá, hein Tô jogando muito bem, caramba Tô ganhando quase todas as corridas Os caras tão na banquinha Do Carlos Alberto, hein Tô no banco da Praça Nossa ali O coitado tá no banco da Praça Nossa Vou mostrar pra ele como é que passa Aqui, ó Aqui, ó, moleque De primeirinha De primeirinha Ah Quase Quase, quase Quase que eu passei de primeira Olha, empinou aqui, ó Foi, foi Dá licença, usou Cuidado, hélice Ó, o cara caiu ali O cara passou mais difícil Conseguiu cair Não Vacilo, hein Vacilo, hélice Filha da Mãe Agora vai, agora vai, agora vai Beleza, consegui passar Pega o checkpoint Pega o checkpoint Peguei Má, caramba Pó cair Caramba, essa parte é complicada Que além de você ter que passar O banquinho do Carlos Alberto ali Tem que passar o banco da Praça Nossa Tem duas hélice Pra tá se livrando Então é bem complicado essa parte Ô, louco, bicho Sai daí Que a primeira posição é minha Sai daí Sai daí, caramba Sai daí Que a primeira posição é minha Eu errei, errei Não tô nem aí Eu quero saber da minha primeira pessoa Ah, da primeira pessoa Não, da primeira posição Ih, tá uma briga frenética agora, hein Tá frenética a briga Ô, caramba Passou raspando em mim Tô em primeiro Beleza, tô em primeiro Vamos que vamos Primeira posição é minha, hein Ó o mortalzinho aqui, ó Nossa O cara atira grau, hein O cara atira onda O cara nem de estar em primeiro Fica atirando onda, hein Que que é isso Não é possível, caramba Se possível já compartilha o vídeo É que foi da hora, hein Foi bem da hora mesmo Dá uma compartilhada nesse vídeo Mandei pra um ou dois Amigos que dá uma grande ajuda mesmo Porque foi ali, ó Foi no grau, hein, caramba Tirei onda Tirei o mortalzinho Outro, outro, outro Outro, outro, outro Então, outro, então De frente, ó De frente Perfeito Errou Ah, não devia ter feito isso Não devia ter feito isso Perdi tempo Nem vou pular na rampa agora Que eu não tenho velocidade Vamos descer por aqui mesmo Tá, tô em primeiro, hein Importante que eu tô em primeiro Vamos que vamos Vamos que vamos Até um cara saiu da partida Que eu não consegui passar, eu acho Cadê o segundo colocado? Acho que o segundo colocado Dá um pouco mais pra trás Eu tô pisando muito Pra manter a primeira posição Penúltimo checkpoint Avistado E é Vou empinar aqui É mais ligeiro, ó Empina, 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 empina Ganhei, ganhei, ganhei Não acredito Não acredito Yeah Primeiro colocado Wow Yeah, caramba Realmente eu tô facendo comigo mesmo Eu tô manjando das corridas, né O cara perdia pra caramba Eu era um cara que perdia pra caramba E tô aprendendo a correr Tô aprendendo a ganhar corridas Yeah Vai aqui em mostrar mais Na descrição Tem aí Muito mais outras corridas Muito top Confere depois aí Que vale a pena Então é isso aí E vamos embora Pra mais uma corrida Gente, temos aqui Mais uma partida E essa aqui é uma corrida Com off-road, galera Eu tenho que pegar Motinho off-road? Não, eu quero akuma Eu quero akuma Eu ganhei com akuma Eu vou correr Pro resto da vida De akuma Cadê akuma? Ih, não pode Eu vou com essa Rufi Ah, aceleração Dá pra ver ali Eu nem sabia que dá pra ver ali Eu gostei dessa Rufana aqui Rufana Não, Rufiano Rufiano Botar o nome do meu cachorro Rufiano, vem aqui Rufiano Rufiano, vem aqui Beleza Vai ser a moto Que eu vou correr Nem sei se é boa Nunca corri com essa moto Mas vou com a Rufiano Rufiano, peço um bom nome Vamos lá então Tem a galera aqui na corrida Olha o pessoal Tudo lado a lado Ali, ó Vou sair uma roda já Que que é louco lá Ó, ô louco, bicho Ó lá, lá, lá Sou o primeiro já Aqui ó Ó, aqui eu já saí Que sila o motoboy Vida louca, ó Sai pra lá, sai pra lá Ó, sai pra lá Ó, sai pra lá Sai pra lá Mas sai pra lá Ai, caramba, me perdi Ô louco Ô louco, segura Segura que é o final de total Vamos nessa Alguém pegou a chance lá Que é aquela moto de motocross Se lascou Porque o pessoal tá tudo Com moto ligeira Vai mentir Vai mentir pra mim mesmo Não é possível Não é possível Não entendo isso Como assim, caramba Aí o checkpoint Ah, me ferrei legal Hein, caramba Nossa, eu perdi muito tempo Ó, lá Que isso Jogaram um negócio ali Que que é isso Não tô entendendo Caramba, tomara que tenha Alguma coisa que segure Esse cara lá na frente Tomara que tenha Alguma rampa Alguma coisa difícil E vai ter Com certeza vai ter Porque essa corrida aqui É uma corrida muito louca É uma corrida mod Então vai ter alguma coisa Que vai segurar eles lá na frente Bicho piruleta Caiu feito um pastel Peço um pastel também Peço um pastel Cara caindo no chão Ó Ai, caramba Tô em quarto Não tô em último Mas tô em quarto São cinco pessoas aí na partida Podia ter melhor É claro que podia Mas fazer o que? Ai, terceiro Vamos que dá Vamos que dá Vamos que dá Ai, que corrida Que que é isso aqui Ó Que que é isso aqui Não tô entendendo Não tô entendendo Que que é isso Que que os caras fizeram Olha como é que eu vou passar Essa caramba Não sei Beleza, beleza Vai, 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 vai Boa Aí sim, hein Tá ótimo Ai, esses banquinhos Do Carlos Alberto Aqui é hoje o dia deles, né Hoje é o dia dos banquinhos Do Carlos Alberto Ah, não tem checkpoint Não desce Caramba, quase que eu desci na moto Não tem checkpoint isso aqui no meio Ou tem Tem checkpoint aqui no meio? Não, nem vou resetar, né Vai que não tem checkpoint aqui no meio Ai, caramba O dia que é o checkpoint Não dá pra fazer a volta O cara foi nadando Ô, 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 ô Volta aqui, ô Volta aqui, ô Vou pegar você aqui na maratona Aqui, ó Então matei o peixe Matei um peixe que passou ali O peixe passou ali Meti um soco no peixe, hein Você é louco O cara foi embora a pé Eu fui embora a pé também BR Rue, 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 rue Rue, 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 rue BR, BR, BR O cara foi a pé Ah, dá esse carro aqui Ô, 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 ô Filha da mãe Não dá pra pegar o checkpoint caminhando O cara roubou o carro Não, BR é BR Como é que pode, caramba BR é BR Para, vou fazer a mesma coisa Ai, caramba BR, muito BR Sai pra lá Os caras estão tentando passar No banco da praça nossa Tá guardando pro tiozão Vamos, tiozão, vamos Vamos, bora, bora, bora Aliás, ele vai me roubar Ele vai me roubar Não me roubou Não, cara Aí deu ruim, hein, cara Esse carro é meu Esse carro é meu Esse carro é meu Você procura pra você Dá licença Sai pra lá Sai pra lá Mas sai pra lá O cara até do comando é Não posso te ajudar, cara Acho um carro pra você aí Vamos nessa aqui A corrida era de moto Sim, a corrida era de moto Não é mais Fazer corrida de carro Agora que BR É muito BR mesmo, hein Deveria ter desabilitado Tráfico de veículos Na verdade nem deveria não Porque até ficou mais zoeira assim Ficou muito mais zoeira A corrida é dessa maneira Ah, tô em terceiro aí Vamos tentar alcançar Agora esses caras pegaram a motinha de novo Que é o que eu vou fazer Vou pegar mais um checkpoint E vou trocar pra motoca Ih, caramba Como é que vai ali? Onde é que tá o checkpoint? Tá escondido? Onde é que tá o checkpoint, caramba? Vai, 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 vai Troca a moto Troca, troca Resetar aqui, ó Vou respawnar o último checkpoint Vou restaurar pro último checkpoint E agora automaticamente já peguei minha motoca de novo E eu acabei de perder a posição Caramba Sobe, 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 sobe Sobe, boa Boa, pega o checkpoint Soltou em quarto, caramba Ah, mas o point é que eu ganhei a primeira corrida, né? Tá na hora Ganhei a primeira corrida Vamos lá, vamos lá Que agora é alcançar Ih, ih, ih Não, 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 não Não, 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 não Vacilo, hein Vacilou Vacilou Caramba, é subir a montanha aqui, ó Ih, ih Olha só É motocross aqui, ó Filou de total, ó Filou de total Não cai Não cai Pega de primeira Pega de primeira Pega de primeira Pega de primeira Vou passando por um trem aqui, ó Lado a lado Ih, ah, 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 que é que é? Vish, vish Eu vou junto, eu vou junto Me leve, escravo, me leve O trem é meu escravo Ih, ih, não deu certo Ah, 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 ah Isso aqui é motoboy Aqui, ó Entregador de marmita Caramba, hein Motoboy pra caramba Peguei o checkpoint isso aqui Só numa roda Tô numa roda ainda Economia de pneu É comigo Economizando pneu Pneu tá caro Economizando pneu aí Faz a volta Faz a volta Vai Subiu um monte agora Mas vocês estão ligados Que o mais difícil vai vir ainda Na verdade vocês não estão ligados Porque vocês não viram a miniatura Eu vi a miniatura lá E eu vi que o mais difícil Tá por vir ainda A parte, digamos O auge da corrida Tá por vir Então Aguarde que vai estar chegando Daqui a pouco O auge, né A parte O centro, né A parte mais louca da corrida Eu acho que é daqui a pouco Acho que tá chegando Que é uma coisa tipo Muito louca mesmo Uma coisa fora do normal Então acho que a gente Tá chegando daqui a pouco Nessa parte Que é a parte mais louca De todas a corrida Apesar que eu já tô achando ela Muito, muito, muito da hora Vamos lá Vamos tentar pegar mais uma posição Que eu não quero acabar em quarto não, hein Vamos subir aqui, ó Subir no Montilhage É o Montilhage Nem sei onde é que eu tô Tipo, eu já andei tanto Que nem sei onde é que eu tô Não, não é o Montilhage aqui, né É o Montilhage Eu não sei onde é que eu tô, não Não faço a mínima ideia Dá pra ver que o pessoal Não tá tão longe, né Dá pra ver pelo mapa ali, ó A galera não tá tão distante Um do outro Então isso é uma coisa boa A probabilidade ainda De eu pegar a primeira posição Sai daí Oh Sai com essa snap Ô louco, ô louco, bicho Peguei o checkpoint Caramba, o cara tá matando aqui Isso é necessauro É desnecessauro É necessauro Não é necessauro Eu peguei o checkpoint Importante isso Peguei o checkpoint Ó o cara ali, o cara ali Vem, cara, vai Sai daí Tô em terceiro Corrida GTA, porém É uma corrida sem nitro Sem nada, né Tipo, normalmente Quando é corrida GTA Os caras enchem de nitro por tudo Enchem de bombinha por tudo Nessa aqui não, né Nessa aqui é uma corrida GTA Porém nem arma tem Não tem nenhuma arma espalhada no caminho Não tem nenhum nitro Nem nada Talvez vai ter depois Ali, ó Ali que é o local Ali que é o auge, hein Ali que é o bagulho louco, hein Ali que é a parada insana Insana Insanística, né A palavra nova aí, ó A palavra insanística É que é uma coisa muito insana Vambora Como é que vai ali, cara Olha, olha só Olha lá, olha lá Olha só essa caramba Caiu Ih, ai, caramba Ai Não dá pra pegar a pé, cara Não dá pra pegar o checkpoint dessa pé Peguei, peguei, peguei Perfeito Ah, moleque Dá pra pegar a pé sim O cara pegou o checkpoint da pé Eu pensei que não dava Vambora, vambora, vambora Que agora o negócio ficou da hora, hein Olha só que top E se você ainda não for inscrito aqui no canal Inscreva-se Pra estar recebendo os próximos vídeos E não esqueça de entrar diariamente aqui no canal Pra você não perder nenhum vídeo Ai, caramba Pra quem não sabe São cinco visualizados por dia Ou mais Tem vídeo aí Às oito e meia da manhã Às onze e meia da manhã Às duas e meia da tarde Às cinco e meia da tarde E às oito e meia da noite Então não esqueça De passar diariamente aqui no canal Em vários horários Pra você não perder nenhum vídeo Ai, caramba Vamos, vamos, vamos Então não esqueça de entrar diariamente aqui no canal Em vários horários aí Pra você não tá perdendo nenhum vídeo Porque todo dia tá saindo corrida da GTA, hein Todo dia tá saindo uma corridinha da hora da GTA Então dá pra passar diariamente aí Pra você não perder nenhuma E aí, agora como é que faz? É nessa rampa maior, né Aqui mesmo, ó Vai, 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 vai Ihuuu Boa, pegou Oh, poca aí, poca aí, poca aí Pô, deixa eu pegar os checkpoints Eu tô em segundo, hein Tô em segundo Aí, moleque Tô em segundo Tô conseguindo recuperar Eita Eita E aí Como é que faz? Não entendi Não tô entendendo Eita Vixe 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 Parecia uma gaivota giratória Parecia uma gaivota giratória Mas o que que foi isso? Que loucura Vai, acelera, 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 acelera Não, não tem velocidade suficiente Não tem, não tem Não, tem sim Não, não desce Ai, caramba, quase que eu caí Eu pensei que não tivesse passado Eu pensei que eu tivesse caído direto Posso que era passar direto Tô em terceiro Boa, tô recuperando posições, hein Estou recuperando posições Agora vamos pra onde? É pro outro lado de novo? Olha só que bagunça Isso aqui Aqui, aqui Peguei, peguei, peguei Perfeito Cai aqui em cima Cai aqui em cima Beleza, agora Vamos sair daqui, é isso? Vamos descer Ó, o cara vem correndo ali, ó O cara fazendo maratona ali, ó Vai correndo Esse cara tá fazendo aí, cara Esse cara tá fazendo aí Peguei aqui Agora sim, vamos descer de novo, ó Estou em terceiro É bandeirada, bandeirada Onde é que é bandeirada? Tem que voltar Ai, cara Que filha da mãe Só pra ir e voltar aqui, ó Que desnecessário isso aí O cara tem que ir e voltar Nessa partezinha chata ali Complicado passar naquele negócio ali De um ferro só, né Onde eu passei ali É bem complicado Vai ter que conseguir passar de primeira Dessa vez Pega aqui E agora é bandeirada É bandeirada Eu vou ser o primeiro? Eu tô em primeiro Não é possível Não é possível Eu não acredito A bandeirada é onde? Ali, ali, ali Não acredito Eu tô em primeiro Sério que eu ganhei no finalzinho Eu ganhei no finalzinho Cai, 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 cai Ninguém acabou essa caramba ainda O negócio é ter sorte Tem que estar bem no meio da bandeira Ali, bem no meio do checkpoint final E ninguém conseguiu fazer isso ainda Não tanta velocidade Boa, consegui Consegui, consegui Primeiro Primeiro, moleque Primeiro 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 Não, caramba Não consegui Aqui, aqui Agora deu Agora deu Aí, 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 aí Aí, aí Beleza Finalizei em qual posição Não sei Não sei Vamos ver Mas se você curtiu Dessa vez no vídeo Se você ainda não for inscrito no canal Inscreva-se Muito obrigado por assistir E vamos ver Eu estou tipo Momento de TT Tensão total Eu estou em que posição Qual foi a posição que eu acabei Eu não sei Acho que não finalizei em primeiro Acho que eu fiquei em terceiro Porque realmente era muita sorte Aquela parte ali Mas vamos ver Vou esperar pra ver aqui Qual que foi a posição Falta Cinco Quatro Três Dois Um Pra DNC Nos que não acabaram Eu fiquei em terceira posição Tá valendo Primeira corrida em primeiro Segunda corrida em terceiro Ficou da hora A corrida foi muito legal mesmo Confere agora Aqui na descrição do vídeo Vai mostrar mais E confere aí Muito mais outras corridas Bem da hora Que vale a pena Então é isso aí E tchau 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 Tchau, tchau.